Brasil Oi Oficaio Vai segurando, tá? É o MC aqui na voz Pô, aoi, oi, oi Mais ou menos assim Oi, oi, oi Oi, não tem como proibir Ela gosta vera Não tem como proibir Ela gosta vera, ela quer mamar Então deixa ela, quer mamar Deixa ela passar na língua Na ponta do pau mais sexy Catriz de novela, ela quer mamar Deixa ela, quer mamar Deixa ela passar na língua Na ponta do pau mais sexy Vai segurando, ó, eu cheio de sono Ela brotou por debaixo da coberta Cheio de sono, ela brotou Por debaixo da coberta Ela quer mamar, deixa ela Quer mamar, deixa ela passar na língua Na ponta do pau mais sexy Catriz de novela, ela quer mamar Deixa ela, quer mamar Deixa ela passar na língua Na ponta do pau mais cego Sabe por que? Elas vêem o menor Lombradão Na festa da burguesia Elas vêem o menor Lombradão Na festa da burguesia Esse aí tem cara de santo Mas gosta de uma putaria E que tem cara de santo Mas gosta de uma putaria Elas falam que eu não presto Que eu tô rodadão e pá Tô comendo todas pra ter história Pra contar Tô fazendo as patricinhas Subi na favela Pra quando meu neto crescer Tu vai mamar Vai, 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 vai, vai mamar Tu vai mamar Ela vê o menor Lombradão Na festa da burguesia Ela vê o menor Lombradão Na festa da burguesia Esse aí tem cara de santo Mas gosta de uma putaria E que tem cara de santo Mas gosta de uma putaria Ela quer mamar Deixa ela Quer mamar Deixa ela Passando a língua Na ponta do pau mais seco Vai segurando Deu cheio de sono Ela brotou Por debaixo da coberta Cheio de sono Ela brotou Por debaixo da coberta Ela quer mamar Deixa ela Quer mamar Deixa ela Passando a língua Na ponta do pau mais seco Atriz de novela Ela quer mamar Deixa ela Quer mamar Deixa ela Passando a língua Na ponta do pau mais seco Sabe por que? Ficaio 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 O que é isso?